Get it get it up, get it up, get it up Tranquilão, fumando, tudo bom por aí Subir na onda, eu não deixo a pipe cair Se quiser colar, tenha só me seguir Mama mama baby Foda que eu e ela era sal Era sal Aquela roupa fora do nó